Fala, Colossais, pra você que está na expectativa desse jogo tão importante para nós, torcedores do Esporte Clube Vitória, entre Internacional e Vitória, no Beira Rio. Daqui a pouquinho, às 19h30, deste domingão, tá? Um jogo bastante difícil. Eu vou aqui manter os pés no chão, gente, porque até agora a gente não conquistou nada, tá, torcedores do Vitória? Não vamos perder o foco porque vencemos as duas últimas partidas, está tudo certo, está tudo perfeito, não. Vamos subindo devagarinho um degrau após o outro, tá? Tem muita coisa para ser feita ainda. Mas é claro que a confiança dos torcedores estão se baseando não só nos resultados nos últimos dois jogos, mas também na mudança de postura. eu vou sempre batendo essa tecla, dos jogadores, tá? E neste vídeo eu vou trazer para vocês aqui a escalação, a provável escalação das duas equipes, como é que o Vitória se preparou também para esse jogo importante. E o Vitória vai ter uma novidade entre os relacionados, eu vou falar sobre esse jovem jogador que foi relacionado e o motivo do porquê ele foi relacionado também, que é importante você, torcedor do Colossal, saber, beleza? Ficar bem informado. Mas antes, é claro que eu tenho que te pedir aquela moral que só você que é Colossal pode me proporcionar. Por favor, fortaleça este vídeo com o seu like, faça parte da nossa família se inscrevendo no canal. Se não for inscrito, ative o sininho de notificações para você não perder nenhum conteúdo como esse. E dito todas essas coisas importantes, sem mais delongas, depois da intro, é claro, bora para o vídeo! Amigos, como é que está o seu coração para esse jogo de mais tarde? Você está confiante? Você está apreensivo? É, vai ser um teste de fogo do Colossal, hein? Com certeza. Porque no primeiro jogo contra o Atlético Uniense, que foi a retomada de confiança do clube, teve muita gente que falou, ganhou porque foi o time mais fraco da competição. E aí depois a gente foi, sabia que o Juventude seria um teste mais... Diga-se que passagem pesado, a gente passou pelo Juventude, diante de muitas dificuldades, mas passamos. E aí teve gente que falou, Juventude ainda não é um adversário digno. Mas agora sim, a gente vai pegar um adversário digno, um time de tradição, um time que está na parte de cima da tabela, que é o Internacional. Eu quero ver o que vão falar, se caso o Vitória vencer essa partida. E eu concordo que realmente, o Internacional é um time tecnicamente melhor do que o Juventude e do que o Atlético Goianiense. Beleza? Vamos ver aqui a matéria do GE.com, onde lá fala a respeito desse jogo aí e também a escalação do Vitória. Em Porto Alegre, o Vitória encerrou neste sábado, que foi ontem, a preparação para encarar o Internacional no Beira Rio pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em alta no segundo turno, as duas equipes medem forças neste domingo às 18h30, no horário de Brasília. Para encarar o Inter, Carpini não vai poder contar com Caio Vinícius, na transição, Patrick Calmon, Gabriel Santiago, Camutanga, William Lepo, além de Janderson, suspenso, e Osvaldo, diagnosticado com troboembolismo pulmonar, que nome difícil, tromboembolismo pulmonar, que também não joga. Em razão das ausências de Paulo Roberto, sem travante, não, em razão das ausências, Paulo Roberto, sem travante do Sub-23, foi relacionado. Carpini também ganha os retornos de Lucas Arcângel e Alejandro, que cumpriram suspensão na última partida contra o Criciúma e retomam o lugar do time nos lugares de Muriel e Janderson. Daqui a pouco a gente vai falar desse sem travante aí, viu, gente? Esse sem travante aí, que foi relacionado aí, novidade no time. Arcângel e Alejandro, inclusive, devem ser as únicas novidades na escalação do Vitória que vai a campo deste domingo. O provável time do Leão, titular, será Lucas Arcângel no gol, Raul Cáceres na lateral direita, a dupla de Zaga fica por conta de Neres e Wagner Leonardo, na lateral esquerda, Lucas Esteves, a dupla de volantes com o Luan Santos, e Machado, Felipe Machado, Mateuzinho no meio, e um trio ali com Carlos Eduardo, Gustavo Mosquito e Alejandro. Esse é o provável time do Vitória. Vitória está na 16ª posição na tabela de classificação, com 28 pontos, a mesma do Corinthians, que abre a zona de rebaixamento e tem número de vitórias inferior. Já o Internacional é o oitavo colocado com 42 pontos. Essa aí foi a matéria do Globosport.com barra vitória, viu, gente? Pronto, agora a gente vai falar da novidade dos relacionados, que foi esse Paulo Roberto, um jogador desconhecido por grande parte da torcida. Confesso a vocês também que eu não sabia muitas coisas sobre o jogador, mas eu fui pesquisar aqui no site que tem as estatísticas do jogador e a gente vai poder ver aqui na tela. Vamos lá ver. Pronto, aqui estão as informações do jovem Paulo Roberto, que tem 18 anos, é atacante, sem travante de origem. Ele fez um jogo pelo aspirantes com 71 minutos pelo titular da partida. Não fez gol nem assistência, até porque só jogou um jogo. Também jogou o catarinense sub-20, onde fez dois jogos 29 minutos, não marcou gols e também não deu assistências. O total aí na temporada de 2024, ele fez três jogos, 100 minutos, zero gols e zero assistências. Poucas partidas também para a gente poder cobrar muito do jogador, né? Vamos ver aqui na temporada atual aqui os recortes, como eu falei para vocês. Em 2023, ele era jogador do Vasco, tá, gente? Sub-17 do Vasco, onde por lá ele fez seis jogos em 2023 e dois gols. Poucos jogos também. Em 2022, fez cinco jogos e um gol. Esse aí é o jovem atacante Paulo Roberto. Aqui não tem muitas informações, aqui tem o nome dele aqui, Paulo Roberto Guimarães, Bilhão de Souza. Ele é de janeiro, não, de 16, de janeiro de 2006, 18 anos, brasileiro, atacante. Aqui não tem altura e também não tem o quilo aqui, o jogador, o quilo, o peso, perdão, do jogador. Esse aí é o jogador que foi relacionado, novidade aí, no time do Vitória. e o motivo dele ser relacionado é pelo simples fato de Janderson, que é um das opções no ataque do Vitória, que joga também como centroavante, não está apto para esse jogo porque está suspenso. Então, Carpini achou melhor levar três centroavantes de origem, sendo eles Alejandro, Lauan e Paulo Roberto. E se Carpini levou é porque o jovem está se destacando tanto no sub-20 quanto nos treinamentos. Esse aí é o jovem jogador. Será que ele vai ter uma oportunidade para jogar hoje? Vamos ver, né? Vamos ver durante a partida. Agora vamos mostrar para vocês a provável escalação do Internacional que vai enfrentar o Vitória no Beira-Rio. Rochê no gol, Bruno Gomes na lateral direita, Igor Gomes e Vitão, a dupla de zaga, e Bernabéi na lateral esquerda. A dupla de volantes com o Fernando e Thiago Maia. E no meio, Gabriel Carvalho e Alain Patrick. No ataque, que é a dupla de ataque aqui, Wesley e Rafael Borré. O técnico é o Roger Machado, velho conhecido aqui da torcida do Vitória porque já jogou, já treinou o rival. Beleza? E aí, o que é que vocês acharam desse time adversário aí? Ah, esse é o seu momento, né? Que eu convido a vocês a expressar seu sentimento sobre como é que está seu coração, como é que está sua expectativa para esse jogo importante. O que é que você achou a respeito desse jovem jogador aí ser relacionado? Acha uma boa? E esse time do Inter? É o bicho papão todo mesmo que muita gente está fazendo aí um escassel sobre tudo isso? Eu quero que você deixe o seu placar, tá? Esse é o seu momento de expressar seu sentimento aqui embaixo porque este vídeo está acabando imagens, mas vai continuar o Debate Sadio aqui no seu espaço nos comentários. O nome da palavra é gratidão. Eu fui, mas eu volto logo. Não fica com saudade, não. tamo junto. Um forte abraço, fiquem todos com Deus. Eu fui e até a próxima. Valeu, Colossais!